E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez direto aqui da obra do Quinta do Golfe, aquela obra mesmo, para explicar para vocês pessoal um detalhe do acabamento que faz muita diferença e tem que ter muito cuidado. Nós estamos fazendo aqui essa área gourmet com piso madeirado trançado amarração e no meio dessa área gourmet pessoal tem um balcão, tem aquele balcão. Muita gente me pergunta, Franz, como é que você contorna os ambientes quando tem balcão, ilha e coisas do gênero? Como é que você contorna, chega e faz bater dar certo? Essa é a dica que eu vou mostrar para vocês agora pessoal, vou mostrar para vocês, atrás daquele balcão lá, já estiquei a fiada mestra, segunda fiada com a linha esticada e eu vou explicar para vocês o segredo para aquilo ali, contornar, bater sem dar erro. Beleza? Vem comigo! Beleza pessoal, estamos aqui no outro lado, aqui é o balcão e agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço, qual o segredo disso. Primeira coisa pessoal, é o seguinte, vem comigo, para você contornar um balcão como esse aqui, para você contornar um balcão como esse aqui, fazer ele contornar e bater, o que você precisa fazer? Primeira coisa pessoal, você já precisa ter essa fiada sentada desse lado aqui, você já precisa, a cabeça do balcão está ali, esse piso já tem que ter passado a frente do balcão aqui para você poder esticar uma linha, aí o que você faz? Você estica uma linha lá na cabeça daquele piso, está vendo lá? A linha está aqui pessoal, a linha aqui. Você estica lá na junta e para fazer encontrar lá, o que você faz? Você faz isso aqui pessoal, mostrar para vocês. Para fazer isso aqui dar certo, bater certinho, vou baixar a câmera aqui para vocês verem. Isso. Para fazer isso aqui bater e dar certo, o que vocês têm que fazer? Pelo menos é o que eu faço aqui, tá pessoal? Esse aqui é o último piso assentado, você coloca uma peça solta, né? Essa peça não está colada e você vai colocando os espaçadores, encostando uma peça na outra com os espaçadores, até você chegar nessa fiada que contorna o balcão. Nessa fiada que contorna o balcão, com essas peças aqui de galga já espaçada, você bate um prego nessa ponta aqui, eu não sei se vai dar para ver por causa da iluminação, você bate um prego aqui, estica de fora a fora essa linha e assenta essa peça exatamente na linha. Por quê? Porque essas peças aqui estão galgadas pessoal. Então se você esticar essa peça aqui, colocar ela na linha, quando você for contornar esse lado aqui, ele vai bater porque as peças já estão espaçadas. Beleza pessoal? Olha aí, essa peça aqui, ó, cadê? Aqui minha mão, aqui, aqui. É que não está para ver pessoal, porque está muito claro aqui. Essa peça aqui ó, ela está seguindo na linha, essas aqui já estão assentadas. Dessa forma agora é só fazer esse recorte aqui, contornar lá e está feito o rock. A questão pessoal é a seguinte, você tem que ter muito cuidado na hora de contornar, por quê? Se você não esticar a linha exatamente como tem que ficar o piso assentado, contornando exatamente como ele tem que ficar, o que pode acontecer pessoal, é que você pode chegar com ele na outra ponta lá e ele não bater mais. Deixa eu subir a câmera aqui. Isso. Se você for fazendo a olho sem esticar uma linha, pode ser que na hora que ele vai contornar, a junta fecha ou a junta abre. Para você não permitir que a junta nem feche nem abra, você estica a linha nessa fiada atrás do balcão, galga as peças até chegar na fiada que contorna, estica uma linha, assenta uma peça, deixa ela secar, depois continua o serviço e depois só faz aquele encontro, né? Você só coloca aquelas peças ali. Como naquele encontro vai ter uma soleira de fora a fora, a gente primeiro assenta a soleira, depois faz os recortes, porque aí o recorte fica preciso também e como sempre, né pessoal, todos os recortes aqui são feitos com a nossa Master Fio, então nós vamos usar ela daqui a pouquinho para fazer aquele recorte no pé do balcão e depois vamos cortar todos os outros encontros das peças também. Pessoal, fica com essa dica aí, é uma dica chave para você não perder alinhamento, não perder a junta, não abrir, não fechar, no encontro, quando você tem que contornar algum ambiente, alguma coisa que esteja no meio do ambiente, para você contornar o piso e não perder, galgue as peças de um lado, galgue do outro, estica uma linha, assenta ela retinha, sem perder a linha e depois é só continuar o serviço. Beleza pessoal? Esse foi mais um vídeo do canal Azulejista e instrutivo para você que quer fazer o seu acabamento por conta própria ou você que já é da construção, da área da construção. Se você está querendo economizar na mão de obra, não tem condição de contratar um profissional para fazer o serviço na sua casa e você mesmo quer fazer o serviço na sua casa, entra no link aqui embaixo, é o nosso curso, curso oazulejista.net. Você vai entrar aqui, vai se inscrever e eu vou te dar assessoria diretamente via WhatsApp. Se você já é profissional da construção, mas quer aprimorar os seus conhecimentos no acabamento, entre em contato com a gente também. Beleza pessoal? Mais uma vez, agradecemos, curtam, compartilhem esse vídeo e deixem seus comentários, novos comentários que estão na nova matéria. Valeu pessoal, um abraço. Fui! Tchau! 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 Tchau!